Boa noite, sábado gostoso em nossa terrinha. Mal anoiteceu e já estou aqui diante de uma lenda feira. A feira fica exatamente aqui no início da Rua das Tulipas, entre o Riverside e a Pintos. E vamos explorar essa feira maravilhosa, muito bem estruturada. Olha de longe, vê-se que está realmente bacana. Olha lá, Pintos, bem situada. Um local legal, de grande movimentação, aqui o Riverside. E eis a Rua das Tulipas, recebendo essa feira que trata-se da Artes Teresina. Artes Teresina, gente. Teresina tornou-se uma capital de feiras. Acho até que já deveriam providenciar um parque com feiras fixas e semanais para fazer uma espécie de feira tradicional, como existem em vários lugares. E como aqui já existiu a feirinha na Praça Saraiva, década de final de 80 para início de 90. Uma beleza, gente. E olha que legal. Vamos atravessar toda a feira de ponta a ponta, de cabo a rabo. Começando logo aqui de cara, com plantas naturais. Olha que legal. Vamos seguindo aqui. Que tem pulseirinhas, tem placas, tem caminha para o pet. É uma grande variedade, gente. Aqui em Teresina, artesãos, artistas, é o que não falta. Bolsas. Olha. De vários modelos. Uma beleza. Essa feira permanece só até hoje ou vai até amanhã? Sim, só até hoje. Só até hoje. Aproveita, hein, gente. Já se arruma e vem fazer esse lazer aqui. Aproveitar e fazer umas comprinhas de final de ano. Vale a pena. A variedade é grande. Olha aqui. E a feira é enorme. Deixa eu ver se acompanho os dois lados para não perdermos uma banquinha sequer. Já vou emendando aqui do outro lado, vendo os fluidos da natureza e arte. Olha, uma beleza. Flor de Mandacaru. Olha que nome inspirador. E essa menina é uma flor, porque eu conheço quando é flor. Mas não é de Mandacaru, não. Ela é mais legalzinha. A Mandacaru é espinho. Olha. E a flor de Mandacaru oferece molhos de pimenta, pimenta, bijuterias. Olha lá. Só vai acontecer até hoje. Essa feira começou ontem. E hoje é o último dia. Olha. Vamos fazer devagarinho para desfrutarmos de todo o ambiente. Voltando ao tema. Eu acho que deveriam os grupos interessados reunir-se em prol de um espaço, da conquista de um espaço em um parque, entender um parque público, onde pudessem fazer essa feira de uma forma permanente, porque elas ainda estão pagando espaço, às vezes caro e nem sempre o retorno. É bom. Estou falando certo. Estou falando certo. Que se houvesse um espaço público, gratuito, com feiras permanentes, seria bem melhor você pagar quanto em espaço desse? R$ 30,00, R$ 40,00. R$ 30,00, R$ 40,00 por cada mesa. É, mas já economizaria. É, mas já economizaria. Economizaria sim. Pois, com certeza. Vamos seguindo. Ei, Idê. Menina, olha a minha amiga. Ela tem bordados maravilhosos. Ela é tão talentosa, Idê. Oi, querida. Olha aí, minha linda, minha querida. Gente, o diferencial é aqui. Olha os bordados. Olha aqui, gente. Aproveita que hoje é o último dia. Olha que leque maravilhoso, glamouroso. Olha aqui, caixinhas. Mãos de fada. Mas eu sei, Idê, que você tem as mãos de fada e não é de hoje. Nasceu com elas. E vamos seguindo aqui. Aqui é a mesma caixa de sorvete. Olha, de caixa de sorvete. Olha o mimo. Olha o acabamento. Aqui é a caixinha de costura. Olha que legal, gente. Olha. Ai, me dá vontade até de costurar. E tudo personalizado. Olha aí, mãos de fada. A Idê é um ícone nesse ramo aqui. Tudo higienizado, tudo bacana, embalado. Olha as embalagens. Já com a embalagem para presente. A Idê é a joia. Vamos prosseguindo aqui que tem muito o que ver. Obrigada pela visita. Um beijo. Olha, bijuterias, imagens, estatuetas. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Pra cá, arranjos. Olha, arranjos florais. De EVA. Novamente os crochês. Passamos pelas bonecas. Tem de tudo. Olha. Bijuterias. Biojoias. As nossas biojoias. Olha. Olha aqui os maxi-colar. Aquele que você pendura no pescoço e arrasa. Olha aqui lápis. Canetas. Olha. Trabalhadas com biscoito. Olha as bonequinhas de biscoito. Muita coisa linda, gente. Lá na frente uma praça de alimentação. Olha aí a Pintos. Tá linda. Bem decorada. Vamos também correr o olho lá na decoração da Pintos. Olha aí. O Riverside. A entrada. Uma das entradas do Riverside. Quer dizer, a feira está muito bem situada. E tem som ao vivo também. Olha, lounge. Aqui é pra ser comercializado os puffs diferentes. Olha. Com tampa. Qual o preço desses puffs? É de R$ 160. Olha que beleza. Olha que estampa bonita. Olha lá. Umas mais sóbrias. Umas mais alegres. Muito legal. E olha que presépio maravilhoso. Em madeira. Feira. Obra de nossos artistas. Olha que lindo. Tudo isso está à venda aqui na feira. Móveis em corda. Coisas diferentes, gente. Bacana. Olha. Olha que imagem linda. Olha que escultura em madeira maravilhosa. Olha. Ai, mas está tudo muito lindo. Olha. Palha da Taboa. Criações rústicas. Que bacana, hein? O melhor artesanato de palha com design e requinte. Você encontra na palha da Taboa. Um toque perfeito para deixar o seu ambiente mais agradável. Olha. Vamos dar sequência aqui. Entre os bancos e espelhos. Olha que espelhão bacana. Olha. Rústico, mas de muito bom gosto. Para sua casa de praia, sua casa de campo. Olha que beleza. E essa barriguinha saliente apareceu. A minha. A sua está sequinha. A minha foi o reflexo todinho. Está lindo seus móveis. Olha que linda. Cadeiras. Banquetas. Bancos. Muito lindo, gente. E aqui já uns mais. Olha. Mais requintados. De espelhos. Muito bacana. E aqui começam as guloseimas. Os gostosinhos. Olha que delícia. Muito doce. Olha. Desde os brigadeirinhos. Beijinhos. Tudo tão delicado. Tudo tão gostoso. Vamos seguindo aqui. Que bacana, gente. Olha. Que bacana. E eu que sou formiguinha. Olha, gente. 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 Aqui tem de tudo que é gostoso. Olha, gente. Ai, que delícia. Olha. Maravilha. E para cá já vem uns salgados. Aqui já é o creme de galinha. A farofa. Deve ter uma Maria Isabel. Eu acerto. Olha. 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 Olha que mesa bacana. Que mesa apetitosa. Para cá mais comidas. E lá você curte um sonzinho ao vivo daqui a pouco. Tudo bem? Olha. Viu que lazer gostoso para o sábado? E a noite mal começou. Quer dizer, ainda tem tempo de você vir prestigiar a Feira de Teresina. Agora vamos correr o olho lá na vitrine ali da Pintos. Um luxo. Muito legal. Muito bonito. Olha. Um laude bem elaborado com tapetes, cortinas. Tudo bem aqui no início da Rua das Tulipas. E daqui a gente já entra logo já na Pintos. Vamos correr o olho ali naquela vitrine bem natalina. Olha como está lindo. Teresina está linda, gente. Essa época. Teresina reluz. Deixa eu atravessar. Olha que bacana. Olha que lindo. Ali tem um painel para fotografias. Muito concorrido até. Muito joia. A Pintos aqui é ampla, gostosa, climatizada. Bem, meus amores. Aqui é o fim do vídeo desse sábado à noite. E como sempre, prometendo-lhe uma breve volta. Um grande beijo no coração. Bye.